Quer fazer parte de um grupo seleto de profissionais desejados pelo mercado? Então não perca tempo, venha conhecer nossos cursos de pós-graduação. Eu sou Renata e coordeno o Núcleo de Automação Industrial. A Indústria 4.0 é um conceito que engloba as principais inovações tecnológicas dos campos de automação, controle e tecnologia da informação, aplicada aos diversos tipos de processo. A partir da integração e gestão dos sistemas ciberfísicos, utilizando internet das coisas, computação em nuvem, big data, entre outras tecnologias, os processos tendem a se tornar cada vez mais eficientes, autônomos e customizáveis. Com as fábricas inteligentes, diversas mudanças ocorrerão na forma de fabricação, causando impactos em diversos setores do mercado. Nesse sentido, o curso de MBA em Indústria 4.0 busca dimensionar e aplicar essas tecnologias em um contexto prático, buscando desenvolver profissionais para atuar nessa nova era digital. O corpo docente é formado por professores com vasta experiência acadêmica de mercado. Todo e qualquer profissional com interesse ou afinidade com a área pode se especializar. Este curso faz parte do Núcleo de Automação, que oferece diversos cursos em diferentes conceitos e tecnologias integradas à Indústria 4.0. Todos eles possuem um núcleo comum que possibilita ao aluno uma nova certificação em menos tempo, aproveitando até 30% de carga horária do programa já concluído. Não perca tempo. O mercado busca por um profissional cada vez mais especializado. Acesse o site do IEC, conheça os nossos cursos e torne-se esse profissional. Para mais informações, estou disponível pelo canal Fale com o Coordenador. Acesse o site do IEC, conheça os nossos cursos e torne-se esse profissional.